Você está no mundo da Coisona! Mixagem E de Mustang O que eu posso fazer? Eu pensava que o amor era verdade Agora você está desaparecido O que eu posso dizer? É melhor que você está no seu caminho É melhor que você está no seu caminho O seu caminho Eu tenho que falar com você Som, som, galeras Asta Vista Asta Vista Asta Vista Asta Vista Asta Vista A CIDADE NO BRASIL 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 You never finished what you started And now you're leaving me The treasure in my heart, precious I loved you from the start, precious You're always on my mind, precious You're always on my mind, precious You're always on my mind, precious Have a nice day No, no, no O que é isso? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Mixagem DJ Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mixagem DJ Mustang Lamborghini A A B play A whistle A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?